A Carol é minha amiga, é minha irmã de toda a vida, ela é minha comadre e hoje ela é minha filhada. Então hoje eu desejo que esse dia seja muito especial, que seja um dia lindo e que isso reflita em todos os outros dias da vida deles. As we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone, because I'm going to make this place your home. A Carol é minha filhada. Because I'm going to make this place your home. A Carol é minha filhada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri